Fala pessoal, beleza? Hoje eu troco pra vocês mais um vídeo de nas estradas do Brasil, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades da próxima atualização, tá? Mas antes, eu já peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativam as notificações. Você fazendo isso, o YouTube recomenda mais vídeos do canal pra mais pessoas. Então, valeu. Seguinte, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova atualização, tá? Com várias coisas novas. Novo caminhão e modelagem, novos sistemas e modelagem de questões de boas, tá? Vamos começar primeiro com o novo caminhão que os desenvolvedores já estão modelando, tá? Esse caminhão que tá passando na tela pra vocês é o novo caminhão que está em modelagem, tá? Agora eu não me recordo o modelo dele, tá? Mas é ele que tá... ele vai ser... é parecer que ele vai ser o novo caminhão que vai vir nas próximas atualizações. Vai ser muito top, galera. Muito top, muito top, tá? E eu queria agradecer a vocês, galera, pelo feedback, tá? Muita gente tá me pedindo vídeo de Nery, então eu tô trazendo, tá? Lembrando que em breve eu saí vídeo de picape, tá? Vamos pra próxima aqui, ó. Agora a gente vai poder escolher um local pra gente renascer, tá? No caso, a gente pode renascer em alguma fábrica, alguma coisa assim, pra gente já pegar uma carga e já ir direto pra outra. Isso é muito bom porque a gente até lá pegar a carga e depois voltar, entregar, demanda um pouco de tempo, tá? Demanda um pouco de tempo. E como eu dizia, pessoal, eu agradeço a vocês, tá? Ontem saiu a data de lançamento da nova atualização do picape, tá? Bem, é o que tudo indica ser nova atualização, então passa lá, tá, pessoal? Não estamos sem vídeo de picape, estamos com vídeo de picape sim, tá? Passa lá, tá? Quando tiver informações, eu trago pra vocês, tá? Enquanto não sair do picape, eu trago de jogo de caminhão, beleza? A próxima imagem é que a gente vai ter como comprar combustível, alguma coisa assim, ó. Já a gente entra, acho que vai ter uma casinha ali no mapa ali e a gente vai poder abastecer dali mesmo, tá? Assim a gente precisa ir no posto. Bem, parece ser aquela oficina, aquele barracãozinho do lado que tem onde a gente renasce. Acho que lá vai ter um tanque de combustível pra gente abastecer os veículos. Vai ser muito top, tá, galera? Essa atualização, tá? Vamos pra outra imagem aqui. Quando a gente começa, acho que agora a gente vai gasolina baixar. Acho que a gente vai ter que baixar algum recurso de gasolina, alguma coisa assim do tipo. Entendi muito bem isso aqui, não, mas tá bom, né? É o que vai vir na atualização, tá? E essa atualização, não tem data ainda pra tá saindo, tá? É, porque ela ainda está em estado de... Como... É, estado em desenvolvimento. A atualização, então, pode estar demorando um pouquinho pra chegar, tá? Mas acho que não vai demorar tanto assim não, tá? É, acho que em breve já pode estar saindo pra todo mundo. Já tá baixando e testando, tá? E é isso, isso daí foram as novidades, tá? Da atualização do Nery, tá? Se vocês querem mais vídeo do Nery, comenta aí, deixa o like pra eu me ajudar, tá? E lembrando, tá? Quando sair novidades de picape, eu trago pra vocês, tá? Enquanto não sai novidade de picape, eu estou trazendo jogos de caminhão, tá? Que o povo curte, tá? Mas então é isso, pessoal. Hoje a gente falou um pouquinho sobre as novidades, tá? Da próxima atualização do Nery, tá? Nas estradas do Brasil, tá? Se gostou, deixa o like pra eu me ajudar. Se inscreva no canal. Vamos tentar bater 3.200 inscritos ainda no próximo mês. Então é isso. Falou. Fui. 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 Fui.